Música Música Oh, 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 e lari, 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 é Oh, 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 é a turma da Xuxa que vai ganhando seu amor Lari, 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 é Oh, 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 e lari, lari, é Oh, 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 e lari, 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 é Oh, 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 é a turma da Xuxa que vai ganhando seu amor Muito obrigada, baixinho! E no mundo, um grupo de gigantes estourou nas paradas de sucesso ou Gipsy Kings Os Reis Ritanos ou Gipsy Kings son a formación musical hispano-francesa Esta canta una mistura entre flamenco, pop e varias outras tradiciones de músicas ligeras como la rumba catalana Sus membros nacieron en Francia pero sus abuelos son emigrantes españoles que huyeron de Francia a España durante la Guerra Civil de 1930 Aplausos 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 Aplausos